Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo de Forte na Aitia e Gurizada postando aqui esse vídeo bem rapidinho, bem curtinho só dando alguns recados importantes a respeito da próxima temporada que ela vai ser lançada amanhã, como todo mundo sabe e já foi confirmado pela Epic Games então que o período de natividade vai começar às 3 horas da manhã no horário de Brasília muito cedo, né? E a Epic Games já comentou ali, ó por favor, note que o tamanho da atualização será maior que o normal em todas as plataformas então de fato vai ser uma atualização muito grande e geralmente quando é uma troca de temporada demora várias horas para o servidor ficar online então eu já tinha dado esse aviso, mas avisando de novo caso você não quer ficar por dentro dos vazamentos, das novidades de madrugada você só quer jogar a próxima temporada você pode acordar tranquilo por volta das 7 horas da manhã porque os servidores geralmente ficam online por volta desse horário então você não ia perder muito tempo, digamos que não ia perder muitas horas ali do início da temporada 4, beleza? só que se você quer ficar por dentro de tudo o que vai acontecendo na madrugada aí sim você pode ficar o dia inteiro acordado aí, né? como muita gente faz porque de fato é uma experiência bem interessante uma experiência única, tá ligado? que a gente só vive quando tem uma troca de temporada aquele vazamento, aquele hype e eu sendo bem sincero, eu gosto mais algumas horas antes do lançamento da temporada do que quando ela é lançada porque sempre fica aquele hype a gente vai vendo as coisas novas, acho bem legal isso então esse vídeo, né? só dando esses recados aqui mais importantes talvez eu poste um vídeo hoje ainda mais tarde, né? se tiver algum vazamento importante ao longo do dia, né? talvez aconteça alguma coisa assim né? vou estar postando aqui pra vocês também então, né? resumindo, 3 horas da manhã começa o período de inatividade aí vai ter os vazamentos já esse horário aí e claro, né? que o trailer também vai ser anunciado já as 3 horas da manhã tanto o trailer do passe de batalha como também o trailer aí da história do jogo o trailer da história vai ter 1 minuto e 36 segundos de duração e essa aqui é a imagem do trailer da história uma imagem que já tinha aparecido, né? tem o nome da temporada, Fortnite Paraíso e no fundo o líquido cromo beleza mas olhem só o trailer do passe de batalha vai ter 1 minuto e 5 segundos de duração, né? um pouco menos aí que o trailer da história mas o que chama muita atenção é a imagem desse trailer que tá escrito ali, né? passe de batalha e tal capítulo 3, temporada 4 mas no fundo não aparece o líquido cromo tipo, é como se fosse uma parada muito diferente da imagem aí da história do jogo porque parece muito que a gente tá no céu ali ou no lago, né? muita gente comentando que pode ser o lago tipo um líquido diferente que remete mesmo, né? o nome da temporada que é Paraíso porque pensem comigo quando a gente fala Paraíso a gente pensa numa parada mais assim, né? um solzinho, um céu uma parada azul que traz tranquilidade traz calma mas a imagem que a gente tem no fundo da palavra Paraíso que é o trailer da história é totalmente contrária o líquido cromo, né? que remete ao caos uma parada muito mais sombria então ficou esse negócio interessante será que no fundo ali do passe de batalha esse líquido azul, né? que pode ser um lago alguma coisa assim vai ser um líquido que também vai aparecer na história do jogo na próxima temporada eu já comentei, né? uma teoria que realmente isso pode acontecer tipo, não tenha só o líquido cromo ali invadindo o mapa tenha, digamos que algum tipo de parada do bem também né? então tem esse negócio importante aí, né? que eu achei bem da hora essa imagem aqui do passe de batalha já remetendo a gente, né? que alguma coisa pode tá combatendo, né? o líquido cromo aí na temporada 4 ou pode ser que não seja líquido nenhum, né? só seja, tipo uma referência a palavra paraíso então pode ser que uma parte do mapa esteja um caos ali com o líquido cromo outra parte de fato esteja um paraíso né? vamos ver, né? mas essa imagem já deixou a galera na expectativa, né? criando várias teorias por aí, né? fica à vontade pra comentar também a sua teoria a respeito desse fundo aqui né? da imagem do passe de batalha que já realmente é muito diferente do fundo ali do líquido cromo, né? da palavra paraíso que é o trailer da história do jogo então é isso, né? só falando a respeito dos trailers do horário da atualização espero vocês então na próxima temporada ou, né? eu posso estar postando mais um vídeo hoje como eu falei se tiver algum outro vazamento importante alguma novidade surgindo aí ao longo do dia eu vou estar comentando aqui com vocês o hype já está lá em cima né? então vamos se preparar porque amanhã é um grande dia né? começa a temporada 4 né? comenta também como é que está seu hype se você está animado se você não está muito como é que está a sua expectativa sobre o tema da próxima temporada algumas skins como a gente sabe já foram anunciadas pela época de parte de batalha e tudo mas até agora o passe não foi 100% revelado pra gente tem muita coisa que a gente vai descobrir ainda então é isso, mano se você gostou do vídeo deixa o likezão porque me ajuda muito aí também, beleza? então é isso, mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falou e eu fui!